Oi pessoal, tudo bem? Olha aí, é um vídeo diferente aqui, ó, pra você que tá chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilha as nossas receitas também, aciona as notificações pra quando a gente colocar um vídeo novo, vocês estarem recebendo aí primeiro a mão, né, e a gente passar por cima também, se quer vocês se interessarem, é uma forma da gente ajudar vocês, vocês ajudarem a gente. Gente, então hoje a gente veio fazer aqui um vídeo, e agora a gente vai fazer uma sequência de vídeos aí, um pouco diferente do que a gente já tem, receita a gente já fez bastante, tem muita receita aqui, se você ainda não viu ainda no nosso canal, tem mais de 800 receitas, né, a gente vai deixar aqui o link de alguns vídeos, né, que a gente vai falar a respeito desse vídeo aqui, a gente vai comentar a respeito de outros também, a respeito de forno, a respeito de fornas, a respeito de armários, de pães, enfim, de produção, pra você dar uma elucidada ainda, que tem muitos amigos aí, que tem muita dúvida a respeito de produção. Então o que a gente veio fazer aqui é mostrar pra vocês como a gente deve conservar, né, limpeza e também a conservação das suas formas, das suas formas de padaria. Quando você começa a produção, principalmente você que tá no início aí, você ainda não sabe ainda como é que faz, então a gente tá aqui pra dar pelo menos uma luz, né, pra que você não estrague, né, não danifique tanto aí as suas formas, porque além do que as formas é a nossa ferramenta de trabalho e é caro, então a gente precisa, né, ter um certo cuidado. Se você tiver um cuidado com as suas formas, eu garanto falar pra você que ela chega a durar de 30 até 40 anos e eu vou falar isso aí com toda a segurança do mundo, porque, olha, eu comprei um armário de pães, foi o primeiro armário que eu comprei e já tem 22 anos já e as formas não ainda estão perfeitas. Obviamente, daqui a pouco, depois do tempo, a gente vai aumentando a nossa produção e aí ela requer que você adquira outros equipamentos. Então pra você que tá iniciando aqui, a gente vai fazer esse vídeo somente pra gente poder elucidar, esclarecer algumas dúvidas aí, tem muita dúvida aí mandando lá no nosso e-mail, você tem dúvida também, manda no nosso e-mail, manda aqui no nosso zap, também o nosso contato, tá aqui na descrição do vídeo e aí você manda pra gente aí a sua dúvida que a gente puder estar ajudando, né, é uma forma de poder estar ajudando vocês. Então, o que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui pra vocês, a minha florzinha tá mostrando aqui, Marlene, meu amor, querida, aqui, olha, isso aqui é uma forma suja. O que a gente fala que é uma forma suja? Quando a gente vai fazer a sua produção, obviamente os seus pães grudam, olha, aqui eu tive que fazer uma produçãozinha pra gente mostrar esse vídeo pra vocês, porque aqui, olha, eu vou mostrar pra vocês, olha, quando você não passa óleo na sua forma, o que acontece é isso. A gente faz uma manutenção nas suas formas e eu vou mostrar pra vocês o que ocorre. Aqui é uma forma que a gente não passa óleo nem desengripante, né, que a gente não é desengripante, é um desengraxante, que a gente fala desengripante é pra parafuso. Desengraxante a gente tem em vários lugares, né, que você pode estar adquirindo, é um produto assim, um líquido, parece leite, você compra em produtos, em lojas especializadas pra produtos de padaria e confeitaria, ele chama desengraxante mesmo, né, pra formas e pra, enfim, pra outros fins também. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, olha, não tem óleo. Eu, normalmente, eu passo óleo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu ponho aqui uma forma que eu quase não uso, eu embalo ela aqui, olha, com papel filme, porque a gente tem que ter uma flanela já embebida com óleo pra que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Eu coloco aqui, não vou falar pra vocês que eu coloco no vidrinho de soro, eu coloco o óleo, né, ou o nosso óleo pra facilitar, porque esse biquinho aqui do nosso soro, ele é próprio pra gente poder colocar a quantidade exata, né, pra gente poder untar, que a gente fala assim, é untar as nossas formas. Então, aqui eu uso o óleo, mas como eu disse, você pode usar o desengraxante. Eu vou deixar aqui, né, aqui, amor, ó, aqui, ó. Eu acho que vai ficar aqui ou desse lado de cá. Eu vou colocar uma fotinho pra vocês verem o que é esse desengraxante, né, que a gente coloca nas formas. Então, aqui, a minha coisinha tá mostrando pra vocês que é uma forma que não tá untada. Então, aqui, olha, eu vou mostrar agora uma forma que é untada. Ó, eu vou botar umas aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, tá vendo? Conforme você vai passando óleo, a sua forma vai queimando, que é queimando que a gente fala que é esses pretos aqui, olha, que a sua forma vai ficando. E aqui, olha, você percebe que ela já quase não gruda, tá vendo? Ó, quase não gruda. Então, tem alguns pães, alguns bolos, enfim, coisas que a gente assa, tá vendo? Nossa, aqui já quase nem gruda. Olha, essa outra aqui também, ó, não gruda. Então, tem uma infinidade de formas que a gente trabalha. Então, com o decorrer da sua produção... Deixa eu pôr aqui, assim, para de fazer marido. Com o decorrer da sua produção, o que pode acontecer aí é o seguinte. Quando você não passa o óleo e nem o desengraxante, ela vai grudar. Fazendo com que a massa do seu pão embaixo, ela fique machucada. A gente fala machucada porque ela esfarela, ela fica aqui, olha, no forno. Então, o que a gente faz? A gente vai precisar aqui, olha, de uma espátula. A espátula você compra até em lojas de ferragens, né? Isso aqui é uma espátula. Na realidade, nem seco aqui. Mas se eu não estou enganado aqui, acho que deve ter uns 10 centímetros, aproximadamente. Mas aí, a espátula aí, é vocês que decidem. Eu peguei esse tipo de espátula aqui. Tem essa outra aqui também. Deixa eu pegar aqui, amor. Tenho essa daqui também, que é de lanche, né? Que a gente fala que é para lanche. E alguns pães, assim, eu até uso essa. Porque para a gente desgrudar aqui é mais fácil para você levantar. Ou essa daqui para você fazer a limpeza. E eu tenho essa para fazer limpeza juntamente com a nossa vassourinha. Essa vassourinha aqui eu uso para a gente poder limpar as formas, né? Para a gente poder varrer. Mas você tem aí outros tipos, né? Tem essa daqui. Essa daqui quebrou até o cabo. Vou mostrar para vocês porque é super simples aqui que a gente trabalha também. Não tem nada assim que seja uma coisa... Ah, você está muito estrodorosa. Meu amor, está coçando os olhinhos? É. Aí o que acontece? Você adquira isso aqui também, lojas de R$1,99. Isso aqui custa acho que R$6, R$5, R$6. É baratinho. É que quebrou o cabo. Mas vou mostrar assim. Então, o que a gente faz? Pegamos a nossa espátula e raspamos, ó. Vendo? Super simples, fácil. Ó, dessa maneira aqui, ó. Então, você raspa, né? Ah, Edilson, mas é só raspar? Só raspar, ó. Só que aí a gente tem que tirar o máximo possível dos pães. Se você for tirar, ó, somente por cima, superficial, o que vai acontecer? Está vendo, ó? Ó, essa fuligem que está aqui, ó. Essa fuligem aqui, ó. Está vendo? Se você raspar, ela sai. Ó. Aí você tem aqui duas opções. Você raspar, ó. Dessa maneira. Tira todo o excesso que você puder. Ó. Raspa mesmo. Não precisa ter dó, não. O que acontece aqui, ó. Que, no decorrer do tempo, ela vai ficando essa... Vai ficando preta. Ah, Edilson, mas é assim mesmo? É assim mesmo. E precisa ser assim. Ó. A gente raspa. Ó. A gente tira aqui, ó. Que essa espátula fica lisa. Ó. Você não sentir mais nada. Aí a gente fica com a nossa vassourinha aqui, ó. Batemos aqui. E aí você vassoura a sua forma. Ó. Dessa maneira aqui, ó. Para isso que serve essa vassourinha. Para você tirar todinha a sujeira da sua forma. Está vendo? Então aqui você tem essa opção. Você passa a mão aqui, ó. Ela está, ó. Áspera, devido a queimar, né? Que a gente já queima a nossa forma. Porém, olha. Da massa que estava aqui, olha. Já não tem mais. O que ocorre aqui é o seguinte. Alguns amigos perguntam para a gente. Ah, Edilson, eu posso lavar as formas? Gente, você pode lavar as formas. As formas, na verdade, elas servem para utilizar diversas vezes. E em diversos produtos. Você pode usar para pão, para bolo, para doce, para torta. Uma infinidade de produtos. Porém, quando você trabalhar com uma forma de padaria. É interessante que você queime. E como que é queimar? Você vai adquirir as suas formas. Elas vão estar branquinhas. Vai estar uma maravilha. Está linda. E não pode estar linda. Ela tem que estar assim. Suja. Suja, que a gente fala, é escura. Ela tem que estar queimada. Então, o que você faz? A gente está novinha. Vamos dizer que ela está novinha. E aí você vem aqui com óleo ou com o seu desengraxante. Porém, o desengraxante não é bom para você queimar a forma. O óleo é o ideal para você queimar. Então, como eu estava dizendo, você pode limpar as suas formas. Deixar passar o óleo. Ou você lavar. Se você lava as suas formas, obviamente tem algumas formas que a gente precisa lavar. Porque não tem como você só passar a espátula. A gente faz pães aqui com leite moço e coco. Então, você imagina, né? Fica uma meleca. Então, é necessário que a gente lave. A momento que você lavou a sua forma. Então, secou? Perfeito. Você vem aqui. Pega o seu óleo. Que é como a janela do nosso vidro, hein? Aí você vai jogar uma quantidade de óleo aqui. Não é expressiva. Não é aquela... Você vai colocar uma xícara de óleo. Não, tá? É só um pouquinho. A gente pega aqui a nossa planela que já está. Né? A nossa planela já... Eu uso a nossa planela aqui a cada três meses. Eu vou falar para você três meses mesmo. Porque ela dura muito. Porque ela vai embebedando. Tá vendo? Ela vai ficando embebedando. Não sei se ela não me fala certo, né? Úmida. Mas ela está úmida. Isso, meu anjo. Ela está úmida. Não, de bebedando é uma coisa. Vai ficar de fogo. Vai. Então, o que a gente faz? Está úmida com o nosso óleo já que a gente usa várias vezes. Então, você vai passar aqui na sua planela. Na sua forma inteira. Isso você vai fazer também quando você adquire as suas formas novas. Então, aqui, olha. O que a gente faz aqui é isso daqui. Você vai passar o óleo todinho na sua forma. E isso daqui faz com que no início, né? Quando você está iniciando as suas formas, que ela está nova, você vai queimar. Então, aqui você imagina que ela está toda nova. Aí você colocou o óleo nela. Passou o óleo nas formas todas. E aí você passa nela toda. Você passa nela aqui em cima, dos lados aqui. Está vendo? Em toda a sua forma você passa ela. Está vendo? Você faz mesmo. Como é que é? Umedece. Não vai lembrar, não. Ela umedece de óleo a sua forma todinha. Nas laterais. Enfim, toda a sua forma. E aí você vai levar no seu forno, né? Dessa maneira aqui, com a boca para baixo. Por quê? Porque a caloria vai penetrar aqui dentro da sua forma. E vai fazer com que a sua forma queime. O lado de fora da sua forma é nem tanto necessário que ela queime. Porém, não é para ficar novinha, né? Então, com o uso de você tirar, você ficar colocando, obviamente ela já vai queimando naturalmente. Quando você acaba de lavar a sua forma, a mesma coisa que você vai fazer. Você vai pegar a sua forma, vai passar, vai untar o óleo e vai deixar ela guardadinha aqui no seu armado. Então, essa daqui, ó, eu estou passando óleo. Porém, ó, essa aqui, olha, eu não passei. Então, o que acontece? Por que eu não passo? Porque existem pães, existem produtos que a gente vai fazer. Como no nosso caso, a gente trabalha com vários tipos de produtos. Então, eu trabalho com broíde de faro, trabalho com pão de minuto, trabalho com bolo, né? Bolo de forma, quem fala que é o bolo de forma, que é o bolo com banana, outro com abacaxi, enfim. E eu uso a própria forma. Então, se você não estiver untada, são alguns produtos que não é necessário que a sua forma esteja untada. Gós-bronho de fubá não precisa untar a forma. Bolachinho de maisena não precisa untar a forma. Então, são alguns produtos que você não tem necessidade. Então, você vai fazer o quê? Todas as suas formas, se você achar que você não trabalha com esse tipo de produto, você só trabalha com pães. Então, você unta as suas formas e guarda no seu armário, guarda no lugar propício, né, para as suas formas. O que você não vai fazer nas suas formas de alumínio. As suas formas de alumínio, obviamente, aquelas forminhas de bolo bonitas que a gente tem, né? Que eu passo lá horas, eu vejo lá, o cantão só areando lá, porque eu não deixo meu almo variar. Deixa lá as minhas formas que eu lá. Então, eu vou lá, areio, né? Passo lá um tempão, lá uns 3, 4 pacotes que o molbril, que a gente gasta lá, molbril na lã de aço. Eu posso fazer para o bacana. Então, a gente deixa elas bonitas, brilhando, até parece um espelho. Aquelas formas para bolo, eu uso somente, mas para bolo, para algumas coisas que a gente vai fazer. Bateria de preguiça caseira, igual o que o amor faz. Então, o que acontece? Aquelas você não vai precisar queimar. Aquelas você não vai precisar passar óleo, assim, deixar desse estado. A gente só faz isso nessas formas de padaria, tá certo? Então, e outra coisa também, e eu vou falar para vocês, quando a gente vai fazer qualquer tipo de produtos, né? A gente já aconselhou, a gente tem vídeos aqui. Vou deixar alguns links aqui, olha, de vídeos de como fazer pão francês, como você trabalhar com forno de lastro, né? Para você não queimar os seus pães. Enfim, tem alguns vídeos, assim, como você trabalhar com cilindro. Então, a gente vai deixar aqui alguns macetes para vocês que estão iniciando a produção. Logo, logo, a gente está fazendo também um vídeo, uma loja, né? Para mostrar para vocês o equipamento que vocês devem iniciar. O que você precisa para você iniciar uma produção, tanto na sua casa, quanto em um lugar despropício, né? Uma padaria, enfim, para você iniciar mesmo, não tem muita coisa, não. Mas tem algumas coisinhas que a gente precisa adquirir, isso é fato. Então, vou mostrar para vocês aqui que algumas formas, a gente pode usar elas também, para a gente poder jogar água no nosso forno. Porque alguns pães necessitam, né? Que a gente molhe eles, e com isso também a gente vai fazer a crocança do nosso pão. Depende muito do tipo de forno que você estiver trabalhando. O forno que a gente trabalha, eu tenho o forno de lastro. Mas o forno de lastro, para mim, a minha produção é interessante. Porém, se você trabalha com massa de pão francês, com massa de pães mais puxadas para o sal, obviamente é interessante que você adquire um forno propício para isso, que é o forno de lastro, o forno do turbo. O forno do turbo, ele já é próprio para pão de sal, então, com francês, que é aquela crocância, aquele vaporzinho, enfim. Mas você também consegue fazer esse tipo de produto na sua casa com o forno de lastro. Então, o que você vai fazer? Você vai adquirir uma forma. Essa forma aqui, eu tenho uma forma que é para forno. O que eu falo que é para forno? Eu não vou usar essas formas minhas aqui, de produção. Essa forma aqui é só para produção. Eu só coloco elas para pães, bolos, enfim. E essa outra forma aqui, eu já tenho ela somente para queimar. Para queimar como? Quando você vai colocar um produto no seu forno, e aí você fala, Dilson, meu pão está queimando demais embaixo. Então, por que está acontecendo? Eu não estou conseguindo controlar a temperatura do meu forno. Existem, sim, alguns macetes para você fazer. Você vai adquirir uma forma, pega uma forma qualquer que você esteja lá, que você achar que é mais relinha mesmo, ou você já compra uma só para isso. Você vai fazer o quê? Você vai colocar sempre a sua forma assim, de boca para baixo no forno. A Dilson está emperrujada, tá? Para isso daqui é somente para isso, para esse fim. Para eu colocar os meus pães em cima. Então, exemplo, o seu forno está queimando aqui embaixo. Vamos imaginar que isso aqui é o seu forno. Então, o seu pão está queimando. Você vai colocar essa forma aqui, olha, na pedra. E você vai vir aqui com essa outra forma aqui que está os seus pães e vai pôr em cima. Pronto. O que acontece? A caloria que está vindo do seu forno, ela vai filtrar através dessa forma e vir através dessa. Então, o que acontece? Ele vai assar, né, por igual, aqui embaixo. Não vai deixar queimar, mas também não vai deixar ele também torrar em cima. Não pode deixar também muito em cima, né, lógico, no teto do forno, porque senão vai dar problema. Então, a gente tem aqui mais para mostrar para vocês a respeito das formas, a funcionalidade do forno. A gente vai pedir para vocês darem uma olhadinha no vídeo, né, que está aqui embaixo para trabalhar com forno de laço. Então, a gente vai fazer também um para forno turbo, tá bom? Bora, bora, bora. Então, aqui, olha, não é necessário que você tenha uma forma tão bem trabalhada, mas é interessante que você tenha uma forma específica só para esse fim. Jogar água, filtrar caloria, isso daí é interessante. Então, deixa somente uma forma para isso. Não vai usar para ela usar para colocar pão, para colocar... Não, não use, somente use ela, somente para esse fim, para você jogar água. Então, assim, igual o pão francês, a gente falava, né, que antigamente a gente fazia isso, de jogar água na pedra, porque a pedra acaba brincando. Isso aí é fato. Então, o que a gente faz? Coloca a forma. Você vai colocar a forma juntamente com o forno esquentando, depois que estiver quente, você vai pegar um pouquinho de água. Vai molhar bem o seu pão. A gente tem vídeo aqui também a respeito disso, mostrando para vocês como é que a gente faz o pão francês em casa. Você molha bem o pão, passa o fio, molha ele de novo, coloca no forno, pega um pouquinho de água e joga dentro da forma. Não jogue na pedra. Na pedra vai rachar a sua pedra, vai danificar, enfim. Vai embolorar, vai ferrujar e vai danificar o seu pão. Então, coloca na forma, joga um pouquinho só de água na forma. Não é necessário que coloque lá um copo de água, porque se for colocar aqui, ele vai ficar muito tempo até vaporizar e vai deixar o furo do seu pão possivelmente cru. Então, não faça. Joga só um pouquinho de água na forma que ela faça a vaporização, tá bom? Então, mais ou menos é isso aqui. O que vai terminar o nosso vídeo aqui é isso aqui. Fazendo somente mesmo a limpeza das suas formas. É só passar aqui a espátula. Passou aqui a vassourinha. Passou a vassourinha. Pega aqui o seu pano. Pega aí o seu desengraxante, né? Ó. Passa aqui na sua forma toda. No fundo e nas laterais também. E aí, isso daqui você faz com que a sua forma fica protegida e também não vai grudar nada. Não vai grudar os seus pães, não vai grudar mais nada. Então, com o tempo, ela vai queimando. Tá vendo aqui? Olha, como a gente usa bastante, então, normalmente os pães demoram para ele queimar. Mas, olha, essa forma aqui eu tenho ela de 2013. E eu falo para vocês em 2013 porque foi o ano que a minha mamãe, tadinha. Se foi, esse ano aqui, infelizmente, né? Foi em 2013, mas foi em 2012 a mamãe que foi. Então, esse ano faz 10 anos que a mamãe foi, então, tadinha. E eu lembro disso porque eu comprei em 2013. Então, ela tem essa idade, né? Essas formas aqui, ó. Essas, aquelas mais fininhas aqui que eu tenho, elas todas têm a mesma idade. Eu comprei 30 formas nessa época. Então, é só você ter esse cuidado. Você percebe que a fórmula está praticamente nova? Ela não tem nenhum tipo de furo, né? Ou ranhura, enfim. É somente isso mesmo. É para você fazer a sua produção. Então, gente, olha, só pega aí no seu armário e você coloca no seu armário. Para você adquirir produtos de padaria e confeitaria, a gente já sugere que vocês pesquisem bastante. Existem muitos produtos, existem muitas lojas no mercado que vendem esse tipo de equipamento, né? Tanto para padaria, confeitaria, enfim, no modo de produção geral. E a gente sugere para que vocês façam bastante pesquisa, porque o preço, obviamente, muda de lugar para lugar. E também, lógico, de estado para estado. A gente não sabe o estado em que você está. Coloca aqui nos comentários para a gente saber como é que está o preço aí na sua região. Vamos colocar aí para a gente poder dar uma velocidade, ajudar também os nossos amigos aí a ter essa comparação de preço, tá certo? Gente, olha, então é mais ou menos isso aqui. Se você tem dúvida também, manda lá no nosso zap também, manda lá para a gente também aqui nos comentários, no nosso e-mail. Manda lá mensagem, fotos também da produção de vocês também, manda lá no nosso zap para a gente saber, tá bom? Para você que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha nossas receitas. Dá um joinha para a gente também, que já ajuda bastante também. Compartilha as receitas, aciona as notificações para quando a gente colocar o vídeo novo, se estarem recebendo. Primeira mão, a gente vai fazer uma série de vídeos desses aí. Agora a gente vai dar um treininho nas receitas. Mas olha, quer receita? Tem muita receita aqui no nosso passejante, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que alguma delas vai ajudar vocês, tá bom? Manda lá para a gente. Olha, gente, muito, muito obrigado para você que está assistindo aqui. Um grande abraço para todos aí e até a próxima!